Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei em você, mas eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Pote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Desliga a luz e o telefone amor Que há muito tempo eu sonho Que há muito tempo eu sonho Com esse momento meu amor Do apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há muito tempo eu sonho Que há muito tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Que há muito tempo eu sonho Que há muito tempo eu sonho Com esse momento meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero tracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Em nome, em nome do amor Além do teu olhar, o que mais pode haver? Se não posso te amar, o que mais vou querer? Você sempre foi um show, que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei na solidão Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor, não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais amar outra mulher Além da minha dor, o que mais pode haver? Quem vai me compensar a falta de você? Bastaria um gesto seu pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei na solidão Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor, não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais amar outra mulher Amor, meu grande amor, não te mereço Eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importar Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Agora Agora Pela fresta da minha janela o sol me despertou Me disse bom dia Me disse bom dia Sentei na cama e me bencia Agradecia a Deus por mais esse dia Minha noite Minha noite foi horrível Preciso Preciso encontrar alguém Preciso encontrar alguém Para dar fim Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha o seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha o seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Amor Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer nunca mais Olha eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Um noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Bem cedinho eu passo aqui pra te convidar Para um passeio pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Não está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito Jamais me passou Jamais me passou Jamais me passou Na imaginação Não vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Entre ele Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou ele Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar o que mais lhe agrada E eu mesmo sei Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem que lhe adorar Esse alguém sou eu Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Como é que andam as coisas entre eu e você E eu que não tenho forças Pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor não vai ter fim Ninguém consegue perceber Meu desespero, meu sufoco E dizem que eu e você Nascemos um pro outro De dia com os amigos Um barzinho, um violão De noite o desespero Eu sou todo solidão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Sem você Estou no medo sem saída Sem você Sem minha vida Sem você Estou no medo Sem você Estou no medo Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar Da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Teu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito O tempo foi passando E eu na contramão Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Ana, oh Ana Abostei minha vida, você foi sacana Ana, oh Abostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que quiser E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Por isso te amo, te quero, te adoro, te trudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Tendo perigo gostoso demais As nossas vidas marcadas por essa paixão proibida A minha vida em sua vida Longe dos olhos, tão perto do coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida, em minha vida A paixão proibida É delirio, é loucura Não tem certo ou errado, inocente, ocupado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida, em sua vida Longe dos olhos, tão perto do coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida, em minha vida A paixão proibida É delirio, é loucura Não tem certo ou errado, inocente, ocupado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama A paixão proibida Quando acende uma chama Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós